Hoje eu vou à sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai matar Só o passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Distante do seu carinho Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama Me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai matar Só o passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Na escuridão da noite Distante do seu carinho Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Perdoar Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa